Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um tour pelo meu quarto Faz tempo que eu quero fazer tour pelo meu quarto Então hoje saiu E eu tô muito feliz de mostrar o meu quarto pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Lembrando que meu quarto não é muito grande, tá? É um quarto pequeno Mas é porque eu tenho um closet Então pra mim esse tamanho de quarto tá o ideal E eu espero muito que vocês gostem Então se você quer ver o tour pelo meu quarto Continue assistindo Bom gente, eu tô aqui no corredor E essa é a vista do meu quarto Então sejam bem-vindas ao meu tour pelo quarto Bom gente, então é aqui ó Entrei no meu quarto, fechei a porta E a primeira coisa que tem aqui do lado é minha penteadeira Eu já fiz um tour pela penteadeira pra vocês E eu vou deixar linkado aqui no box de informações E aqui tá a caminha da Alice E essa penteadeira aqui Que na verdade é uma cômoda Eu peguei inspiração na Tokstok E pedi pro margineiro fazer do meu jeitinho Da melhor forma pra mim assim Que ficasse mais funcional E ficou muito bacana Ficou bem legal E bem parecida Eu gostei bastante E aqui do lado da penteadeira Não tem mais nada Na verdade só tem aqui ó O lixinho E eu tô querendo colocar tipo um gaveteiro aqui do lado Porque não tá cabendo mais minhas coisas na penteadeira Então eu tô precisando de umas gavetas a mais O meu quarto ele é pequeno Só que eu tenho um closet Se vocês quiserem tour me deixem aqui nos comentários Que eu faço pra vocês Ah e aqui do ladinho da minha cama Fica a caminha da Alice É vermelha porque a Alice já destruiu várias E aí só tinha vermelho pra comprar na loja E eu peguei essa mesma Essa aqui é a minha cama Ela é uma cama de casal normal Tá E essa roupa de cama Se eu não me engano é da Marlene Chovais Que eu e minha mãe a gente adora Marlene Chovais E essa mini aqui eu ganhei do meu namorado Quando ele foi pra Disney E já faz tempo que eu ganhei Por isso que ela tá assim Bem bonita Bom essa aqui é a minha cabeceira Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Porque eu simplesmente amo a minha cabeceira Ela é daquele estilo Daquela cadeira Barcelona E eu adoro essa cadeira Barcelona Tem aqui em casa Da mesma cor né Branca E eu sou apaixonada por ela E aí quando eu vi que tinha na Etna Eu falei não preciso dessa cabeceira Porque é a minha cara E eu achei que deu um toque bem bacana pro quarto Bom e em cima da cabeceira Eu fiz esses três quadrinhos Eu mesma que fiz Tá eu vou chegar de pertinho pra mostrar pra vocês Então eu fiz esses três quadrinhos Eu comprei essas três molduras aqui Naquelas lojas que vendem madeira Sabe coisas de madeira Coisas de artesanato E ela vem na cor de madeira mesmo E aí eu comprei spray Sabe tipo de tinta preta Porque eu achei que seria mais fácil pra pintar E realmente me facilitou muito E aí eu comprei e pintei aqui em casa mesmo E eu achei que ficou muito legal o efeito Bom e essa aqui Esse primeiro quadrinho aqui é uma sacola da Chanel E a sacola veio com essa camélia rosa E eu achei a coisa mais linda E veio os perfumes da minha mãe Os cremes que ela usa da Chanel que ela adora E eu achei que ficaria legal num quadrinho aqui Então ó Essa aqui mais ou menos é a grossura do quadrinho Nessas lojas de madeira tem diversos tamanhos De quadrinhos, de espessura e tal E eu peguei esse um pouquinho mais grosso E a minha ideia foi fazer meio nesse estilo preto e branco Tá? Porque eu sempre tive o quarto rosa E aí essa é a primeira vez que eu troco de cor no meu quarto E eu adoro preto e branco Então eu achei que ficou legal Esse do meio aqui que é super fofo É a Alice, gente! A Alice é minha cachorrinha, minha budogue francês Eu tirei uma foto dela E deixei o fundo bem branquinho Deixei bem bacana E até parece que é um cachorro de fotografia normal Mas na verdade é a Alice Então esse aqui é o meu xodó Porque ela ficou muito linda nessa foto Eu acho que ela tá sorrindo E eu mandei revelar E acho que deu 12 reais mais ou menos esse tamanho E eu não lembro o tamanho exato dele Mas eu mandei imprimir Tipo nessas lojas de foto mesmo, sabe? Mandei revelar a foto E foi muito baratinho Tipo 12 reais E aí eu simplesmente coloquei nesse quadro que eu pintei E eu achei que ficou lindo Porque deu todo um tchan, sabe? Esse fundo branco A moldura preta Ela, né? Que é preta e branca Eu achei muito fofo Bom, gente Esse quadrinho aqui do lado da Alice Eu peguei na internet Uma frase que eu super me identifico E mandei revelar também Então também tá em papel de foto Deu o mesmo preço do quadro da Alice Então a foto foi tipo 12 reais E nesses quadrinhos eu acho que eu paguei 20 reais no máximo E também comprei a tinta, tá? Então eu que fiz esses três quadrinhos aqui Então, como eu disse Eu peguei na internet E é uma frase que eu acho bem legal De ter na minha cabeceira Então todo dia que eu acordo Eu leio E tipo assim Me lembra, sabe? De sempre ser grata Então tá escrito There is always something to be thankful for Que é Existe sempre alguma coisa Pra ser grato, por exemplo Então Sempre existe alguma coisa Pra ser grato E aí essa frase Me lembra todos os dias De eu sempre agradecer Independente do que tenha acontecido comigo De sempre ser grata, tá? Que acho que a coisa mais importante da vida É ser grata, tá? Com tudo que acontece E eu achei que ficou muito legal Esses quadrinhos aqui na minha cabeceira Então aqui, ó Seguindo a cabeceira Minha cama Os quadrinhos Eu vou vir aqui pro lado Bom, e aqui do lado da minha cama Tem essa mesinha aqui Tá? Mesinha dessas de três pezinhos E ela tem o tampo preto Que eu acho que ficou muito legal Com o meu quarto Super combinou E eu vou mostrar pra vocês O que que eu tenho nessa mesinha Aqui tem o meu porta-controles Eu comprei esse aqui na Leroy Merlin Então, olha Tem Nova York Aqui, aqui E ele é todo preto e branco E aí eu deixo o controle do ar-condicionado Da TV Da Sky E tem um da NET ali atrás E eu também gosto de deixar Esse acendedor de vela Que eu amo vela Como vocês podem ver Já tem duas acesas Bom, gente Esse aqui é o meu abajur Tá? Ele é branquinho Também pra combinar com o quarto E acho que até vocês viram ele piscando No começo do vídeo Mas ele é daqueles que você toca pra acender E toca pra apagar Só que ele tá com mau contato Eu amava esse abajur aqui Eu achava muito legal e muito prático Sabe? Você simplesmente tocar uma vez pra acender Tocar uma vez pra apagar Mas tá com mau contato E aí eu resolvi acender Pro começo do vídeo ficar mais legal Mas eu vou apagar porque Como a luz amarela E ele fica piscando Eu acho que atrapalha um pouco Bom, aqui em cima Eu vou chegar um pouco mais de perto Eu tenho Aqui dentro tem um terço Tá? E aqui tem essa imagem aqui Que eu ganhei da minha sogra Esses dois presentinhos aqui Ela trouxe de Jerusalém pra mim E eu achei super fofo Aqui dentro tem um terço rosa Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui, ó Um terço rosa A coisa mais linda do mundo E achei muito fofo Da parte dela Lembrar de mim Quando foi pra Jerusalém E aí eu deixo aqui Pra fazer minhas orações E tudo mais Aqui do lado, então Eu tenho duas velas É o meu cheiro favorito Da Yankee Candle As duas tem o mesmo cheiro, tá? E aí a gente pegou Eu e minha mãe Esse... É um cinzeiro Na verdade, tá vendo? É um cinzeiro Aí eu viro a parte do... Do cigarro pra trás, né? E a gente colocou essa vela aqui Redondinha Que eu achei que ficou muito fofa Tá vendo? E aqui, ó É o mesmo cheirinho Essa aqui eu comprei na Kamikado Faz muito tempo E ela já tá acabando É de Vanilla Lime E essa aqui é a minha mesinha É como se fosse um criado Mas eu achei bem legal Colocar uma mesinha Ali embaixo fica o fio Solto, né? Porque ele não fica mais na tomada Senão ele fica piscando E me assustando toda hora Bom, então agora Eu vou virar aqui pra trás Aqui tem minha cortina E aqui eu deixei a minha cadeira Tinha lá na minha outra casa No meu outro quarto Tá? Essa cadeira aqui é uma tulipa E ela é roxa E eu amo essa cor Dela E eu já tenho ela faz um tempão E eu acho também Que ela deu uma cor pro meu quarto Sabe? Por ela ser escura Eu achei que ficou bem bonita Então ela tem rodinha Bom, e aqui fica o meu painel Eu tenho televisão Eu não assisto muito Mas é sempre bom, né? Ter televisão no quarto E ali eu tenho um nicho E ali é o ar-condicionado Esse aqui é o meu lustre Eu não lembro onde eu comprei Eu acho que não dá pra ver direito Mas ele é muito fofo Eu acho ele bem bonito Mas voltando para o nicho Eu vou mostrar de pertinho O que tem ali pra vocês Bom, então aqui em cima Tem um cofre Eu guardo muita moeda Eu acho legal guardar moeda Eu adoro moeda E aqui do lado também é um cofre E eu guardei Tipo assim Eu ganhei há muito tempo atrás Na época a menina que me deu Era a minha melhor amiga E aí eu deixo aqui no quarto Eu acho super fofo Eu não tenho coragem de dar Porque eu fiquei muito feliz Quando eu ganhei Aí eu deixo aqui no meu quarto Bom, aqui do lado Eu acho que não dá pra ver direito Mas tem uma foto Minha e do meu namorado E eu deixo aqui em cima Ele tem tipo um coração Super fofo Eu acho que não dá pra ver É quando a gente foi pra Campos do Jordão E essa aqui É a minha mini coleção de bebidas E eu acho muito fofo Colecionar bebidas Eu acho as embalagens bem bonitas Então é uma mini coleção mesmo Porque só tem cinco Mas eu quero continuar Porque eu acho fofo demais E essa aqui Foi a que eu trouxe do Free Shop Quando eu fui viajar Então também tem um valor bem especial E a maior de todas, né? Eu acho bem legal Bom, aqui do lado tem uns fios, né? Que a gente pode ignorar Porque, gente Fios é demais, né? Toda vez É impossível esconder os fios Eu tenho ali atrás Um lugar pra esconder Mas ele não esconde Aqui tem um aparelhinho da Sky Aqui tem uma luz de emergência Porque, gente Eu morro de medo de escuro Então meu pai já até deixa aqui pra mim Bom, isso aqui não devia estar aqui na frente Porque ele tá É do Natal E eu não guardei nas coisas de Natal Porque eu acho ele muito fofo Porque aqueles globinhos de neve E é do Mickey Ele é lindo Essa aqui é uma caneca Que eu ganhei da marca Watch E eu ganhei de uma amiga minha Quando a gente se formou É muito fofo, tá vendo? O chapéuzinho sai E eu achei demais Eu amei o presente Então ela fica bem aqui em cima Né? Do meu nicho Aqui é tipo um vazinho normal mesmo Eu não sei se é da Etna ou da Tokstok Bom, e aqui atrás tem dois livros Que eu estava lendo Vamos ver o que temos aqui Um é O Segredo da Mente Milionária E o outro Que eu não terminei É A Lei da Atração Então é daquele livro O Segredo Né? Tipo falando um pouquinho também Da Lei da Atração Que fala muito Nesse livro, né? Do Segredo E aí eu deixo aqui Eles não cabem no meu nicho Porque ele não foi feito pra livro Na verdade Ele nem deveria estar aqui Mas como eu estava lendo Eu achei Mais prático Deixar aqui perto Bom, gente Então esse aqui é o meu quarto Uma vista mais geral Pra vocês verem Tá? Ah, e eu nem falei das cortinas, né? Porque na verdade Eu nem sei de onde elas são Minha mãe me deu E eu achei que fez toda a diferença No meu quarto Porque antes eu não tinha E sério Quando você não tem E você coloca Você entende a diferença, né? Porque fica muito bonito Bom, meus amores Então esse foi o tour Pelo meu quarto Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Das diquinhas dos quadros De alguma parte de decoração É um quarto, assim Um pouco mais sério Eu sempre fui muito acostumada A ter quarto rosa Eu sempre gostei de quarto rosa Até os meus 22 anos Mais ou menos Eu tive o quarto rosa E aí quando eu vim pra cá Eu falei Não Quero mais essa pegada Preto e branco E como vocês poderão ver O meu painel Ele nessa cor meio fende Mas é que na verdade Eu tinha pedido preto E aí o cara me entregou nessa cor Eu acabei gostando E deixei assim mesmo Mas eu quis meio Essa proposta um pouco mais séria Pro meu quarto E aí ir mexendo com os detalhes Desde um cor, tal Tipo a cadeira roxa E tal Alguns detalhes em rosa Então é isso Foi essa meio que a proposta Que eu pensei pro meu quarto Assim de 24 anos Se não é 23 pra 24 Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram É arroba barbarabove Facebook Blog Barbarabove Lembrando que se vocês tiverem Alguma dúvida Preço Da cômoda E etc Me deixem aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês Sem problema nenhum Tá bom? Um beijo E até mais Tchau Tchau